E aí meus amores, tudo certo? Gente, não vim pro Youtube pra não passar mico, nem venham O vídeo de hoje eu vim contar pra vocês uma coisa que muita gente acha muito íntimo, mas eu acho pouca bosta Vim contar sobre o meu primeiro vídeo Awww Hoje em dia eu não tenho mais trauma Mas na época eu fiquei com trauma, tá? Então, beijo Por conta do meu primeiro beijo e hoje vocês vão entender porquê Então vamos começar logo, né? Que a história é nova Gente, meu primeiro beijo, eu tinha uns 13 pra 14 anos Então, considerando as minhas amigas, foi um beijo que demorou pra acontecer Considerando o tempo que minhas amigas perderam o bebê Foi com um menino, que ele era da minha sala, ele já tinha estudado comigo E ele estudou comigo novamente E aí, gente, o que foi assim? Tava eu e minha amiga lá, querida Que sabe quem é que eu tô falando? Um dia de amiga Nós estávamos lá, né? Na sala, tal E aí a gente ficou de aula vaga Só que ele já não estudava mesmo na minha sala Estudava em outra sala E aí que muita gente já falava pra mim E vai ficar com ele Só que eu não queria na época porque ele era muito mulherengo Muito Falar, gente, sou fome Sou fome sobre mim ter uma coisa dessa Aí eu fui pra lavaga e fui pro pátio da minha escola O pátio da minha escola, da minha ex-escola, né? Era gigantesco E é o ar livre, assim Eu sentei no banquinho lá, no ar livre E fiquei lá Daí, beleza Aí ele viu que eu tava lá A sala de cima, por exemplo Aqui é o pátio E aí tem a escola aqui, né? E pra lá também tem sala depois do pátio É meio difícil de explicar Mas aqui tem dois andares E aqui é onde eu tava sentada Dava pra ver lá de cima E ele tava numa sala de cima Então ele ficava olhando lá pra baixo Pra mim, mexendo comigo E eu fingindo que eu tava vendo Aí, gente Ele desceu e falou pra mim É... Ficou tentando, né? Graças a Deus Não querendo, não querendo Uma porque eu tinha medo Tinha medo de beijar Ele nunca tinha beijado E o outro Porque Eu não queria mesmo Que ele era mulherengo Aí O amigo dele desceu E falou pra minha amiga Que ele ia ficar com ela Não, não Não vou ficar Não vou ficar Não vou ficar Não vou ficar E eu sabia que ela queria E eu fiquei tipo Vai, vai Vai, eu fico aqui Vai, eu fico aqui Aí tem uma parte Que eu não lembro Se fui eu Ou se foi ela Que falou isso Eu só sei que foi uma coisa assim Olha, se você ficar com tal pessoa Vou chamar ele de Chamar ele de que, gente? Vou chamar ele de Ronaldo Se você ficar com o Ronaldo Eu fico com Com o que, gente? Se você ficar com o Ronaldo Eu fico com o Rodrigo Eu não sei se foi a minha amiga Que falou Ou se foi ela Que falou Ou se fui eu Que falei, né? Ah, se eu ficar com ele Você fica com o amigo Enfim E aí ela falou assim Ou eu falei Tá bom Ai, gente Pra que que eu aceitei? Aí eu falei Tá bom Aí, beleza Aí ele falou Quando bateu o sinal A gente se encontra lá Na mesa de pingue-pong Tinha uma mesa de pingue-pong Perto da quadra, né? E ele falou Ah, quando bateu o sinal A gente se encontra lá Na mesa de pingue-pong Eu e a minha amiga Tá bom, gente Só que nisso Eu não sabia Que ele tinha contado Pra escola inteira Inteira O que ia acontecer Quando eu tocasse o sinal Não sabia Eu e a minha amiga A gente não sabia E aí, tá, beleza E aí eu falei Pra minha amiga Você vai primeiro Depois ela falou Legal Bem louco Gente, que vergonha Tá, ela foi primeiro Tá, foi um beijão Ela já tinha beijado, né? Nossa, foi um beijão bonito Eu falei Gente do céu Eu me tremia Que nem uma vara Me tremia muito, gente Eu me tremia Me tremia Me tremia Me tremia muito, muito, muito Já tava passando mal Eu sou o meu peito Falando assim Não vai, não vai, não vai Falei Gente, eu vou Eu vou Não adianta vocês ficarem implorando Na minha cabeça Não adianta vocês ficarem implorando Que eu vou Eu vou acabar com essa história De uma vez, entendeu? Eu vou ser normal Igual a todo mundo Porque eu falava Que eu era normal, né? Porque minhas amigas Todavia tinham beijado E eu não Falaram que era normal Falei Gente, não Eu vou acabar com essa história Eu vou começar a ser normal Igual todo mundo é Lá vai eu Aí, beleza Minha amiga terminou Beijão dela Pau Quando Gente, pior que foi assim Foi muito rápido Quando eu cheguei lá Que foi? Não foi nem um segundo Na hora que eu cheguei Lá Que foi? Que tava indo Eu abri os olhos Na hora que eu abri os olhos Tava A escola Inteira Atrás dele Olhando O que nós estávamos fazendo Eu tô passada Chocada Meu Deus Jesus Tava a escola Inteira Toda a escola Na hora que eu olhei aquilo Eu fiquei em choque Eu empurrei ele Falei Eu não quero mais Peguei e saí andando Minha amiga saiu andando Atrás de mim E a escola inteira Ficou comentando Sobre isso A semana inteira Toda menina que ele ficava Queria falar Que ele tava namorando Eu falei Gente se o menino vai falar Que eu estou namorando E eu não tenho nada com ele Beleza Daí gente Eu fiquei indignada Que a escola inteira Tava olhando Porque eu não queria Que fosse assim Todo mundo espera Um momento Especial Que vai ser muito romântico E o meu não foi Fora que eu não tinha gostado Da sensação Então eu fiquei tipo E aí gente Eu fingi tipo Que nada aconteceu Com ele Ele vinha falar comigo Eu saia Até que então Eu fiquei com ele de novo Mas essa vez que a gente ficou Foi real E aí Eu fiquei com ele Mais algumas vezes Eu acho que mais Umas três Daí eu parei Parei de falar com ele Porque Lembra que ele era Mulherengo Então Então ele ficava comigo Saia da escola Ficava com outra Aí ficava comigo no intervalo Chegava dentro da sala Ele ficava com outra E o pessoal chegava em mim E falava Olha Tá ficando com tal pessoa Tá ficando com tal pessoa Você não sabe E isso foi me fazendo mal Gente Ninguém gosta Porque aquela idade ainda Nem tinha maturidade De nada Então a gente Não gosta desse tipo de coisa E aí eu larguei ele de mão Foi isso gente Não foi muito emocionante Não Não foi uma coisa que Oh meu Deus Depois Pra eu beber outra pessoa Demorou muito tempo Eu acho que Foi coisa de seis meses Pra eu ficar com outra pessoa Assim né Muito tempo Porque E um mês Eu tinha beijado Depois só de seis meses Eu fiquei com outra pessoa Tipo Demorou muito tempo Porque eu meio que Fiquei com esse trauma Não tinha gostado E é muito engraçado Quando acontecem essas coisas assim É muito engraçado A gente relembrar essas coisas Né Porque se Eu tivesse a cabeça Que eu tenho Naquela época Tipo Mano Só fiquei mesmo Pra Falar que eu era igual A todo mundo Sabe Não tinha necessidade Não fiquei porque eu gostava Ou porque Eu queria muito Não Eu fiquei Pra ser igual a todo mundo Se eu tivesse aquela cabeça Que tenho hoje Eu não cometeria o mesmo erro Né Que não foi um erro Foi parte da minha vida Hoje em dia tá tudo bem Hoje em dia Eu não tenho nada contra ele A gente conversou Algumas vezes Depois disso A gente riu dos acontecimentos Né De como ele era Então hoje em dia A gente não tem nada Nada, nada Nada a ver E não tenho raiva Nada E é isso gente Foi essa doideira mesmo Vocês perdem muito tempo Pra esse vídeo Muito tempo Mas está Tem uma certa idade Pra contar isso Não sei Oh meu Deus Sabe Então é isso Então é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Da minha história Se você já deu seu primeiro beijo Me conta aí nos comentários Como que foi Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau